A proposta da Arara Azul com esse projeto de educação ambiental é verdadeiramente formar cidadãos críticos que pensam, que sabem amar o ambiente onde vivem. Olá, sejam bem-vindos ao podcast especial do Escolha a Escola do Seu Filho. Esse projeto que o Correio Brasiliense todos os anos traz para a edição impressa, para a edição online e para as redes sociais. Hoje eu estou aqui com a Márcia Kobayashi, que é do Serviço de Orientação Educacional da Escola Arara Azul. Muito bem-vinda, Márcia. Obrigada. E também com a Maria Oliveira, que é coordenadora de inglês e do projeto de educação ambiental da Arara Azul. Bem-vinda, Maria. Obrigada. Eu sou Mariana Niederauer e a gente vai falar um pouco do projeto pedagógico e dessa proposta da Escola Arara Azul, que tem mais de 20 anos de estrada aqui em Brasília, em Águas Claras, não é mesmo? Com um diferencial hoje, né, que são mais de 25 mil metros quadrados de área verde e é uma coisa muito importante para o projeto pedagógico da escola, né? E, Márcia, conta para a gente um pouco da história da Arara Azul, como que a escola começou. Bom, Mariana, a nossa escola nasceu muito pequena, nasceu no coração ali de Águas Claras, mas com o sonho de ser grande e ser referência na área de educação em Brasília. Ser referência no sentido de ter um currículo mais rico e diferenciado das outras escolas. E, com isso, nós achamos, hoje nós temos uma escola super diferenciada, com um currículo maravilhoso, que contempla, né, um aluno a sair mais preparado para viver nesse mundo contemporâneo. Sim, você estava contando também que foi uma mineira, né, que começou a escola. Isso, isso, isso. É uma mineira, né, como uma boa mineira, uma mulher de muita garra, muito inteligente, tá? É uma pessoa que a gente vive falando, nós precisamos escrever um livro seu ainda, e ela está escrevendo o livro, contando toda a história da escola, da trajetória da família, de como foi construído esse sonho, é bem bacana. Sim. E, Maria, você está à frente de um projeto muito especial, como eu falei na abertura, né, para a escola, essa questão ambiental é muito importante, e esse projeto de educação ambiental está aí sob a sua alçada na escola. Conta um pouquinho também de como foi montado esse projeto e como ele funciona hoje na Arara Azul. Exato. Mariana, a questão é a seguinte, assim, a escola Arara Azul em si já é um grande laboratório a céu aberto, né, um laboratório vivo, como a gente chama. E a gente acredita que a sustentabilidade, o respeito ao meio ambiente, ela deve e faz parte naturalmente do currículo e do processo de ensino. quando nós falamos de educação infantil, é imprescindível que a gente alinhe e adeque as questões de sustentabilidade e de inserção às crianças no meio ambiente como parte principal no aprendizado. Eu costumo dizer que a natureza por si só é uma professora extraordinária. E a gente consegue ver isso quando a gente, ao integrar os projetos de educação ambiental no currículo, principalmente na educação infantil, como as coisas fluem naturalmente, né, como existe uma interdisciplinaridade. Agora há pouco mesmo estávamos, vou dar um exemplo aqui, falando sobre os cinco sentidos. A BNCC nos contempla, né, com essa parte de a criança precisa entender sobre o eu, o mundo, o outro. E a gente consegue fazer isso na natureza, ou seja, transpondo as barreiras da sala de aula. E a gente levando as crianças para aquele ambiente aberto onde as crianças vão, na prática, entender, por exemplo, o que são os cinco sentidos, né, eu vejo, eu ouço, eu falo, eu sinto o gosto, eu sinto o cheiro, eu consigo apalpar, eu consigo tocar. E tem um outro detalhe, assim, muito importante, que são, eu chamo de funções curativas, né, que a natureza consegue oferecer quando a gente consegue fazer essa fusão. Criança às vezes chega um pouco agitada na escola e, sei lá, não quer estudar. E quando você diz que vai fazer uma atividade lá fora, uma atividade na horta, é uma atividade de plantio, ela já se dispõe, porque elas já sentem o que vão encontrar lá. Então, naturalmente, a criança conta, a criança conta de um a dez, ou seja, dentro da faixa etária dela, a criança consegue integrar, abordar aquele tema dentro, por exemplo, de uma outra matéria, de geografia, de matemática, de ciências e afins. Então, a educação ambiental totalmente inserida no currículo realmente faz parte. Sim, e para quem não está familiarizado com o termo, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, que é o que nos ajuda aí na educação do país todo a traçar quais são as metas, quais são os objetivos de formação em cada etapa, de aprendizagem, e a própria BNCC é muito interdisciplinar também. Acho que a gente poderia só lembrar também que a escola é da educação infantil até o primeiro segmento do ensino fundamental, que aí tem os iniciais. Exatamente. E a gente estava falando de interdisciplinaridade, e a sua área tanto é do projeto de educação ambiental quanto de inglês também. Tem interdisciplinaridade entre essas duas coisas? O inglês é aprendido ali também na prática? Quando você fala assim, chegando, me dá um arrepio, porque parece muito com aquele ditado assim, atirei no que vi, acertei no que não vi. Quando eu cheguei na escola Arara Azul, que eu toquei no assunto de um projeto de sustentabilidade, educação ambiental, e a nossa diretora me informou que já havia um projeto em expansão, já havia um projeto sendo feito. Mas eu comentei com ela, falei assim, e se a gente usasse a língua inglesa para poder enriquecer esses projetos? E desde então, o projeto vem rodando de uma forma fantástica. A gente compreende que é mais difícil para a criança aceitar o aprendizado de uma segunda língua quando ela está fora daquele país, porque é mais fácil, a língua materna chega mais rápido ao ouvido do outro, a informação com mais clareza, e ela não precisa ficar ali se limitando a contar palavras, a lembrar de um vocabulário, coisa e tal. Mas quando isso acontece, inserido nas questões de sustentabilidade dentro desse projeto de educação ambiental, a gente percebe que flui muito naturalmente. Por exemplo, num determinado dia, a gente fazendo um passeio, das várias trilhas que tem na escola, de repente, assim, do nada, veio uma música. Para uma criança, começou a cantar a música e, de repente, a sala toda estava cantando, né? Uma criança viu uma formiga e aí ela começou a cantar. The ants go marching one by one. Aí todo mundo respondeu, hurrah, hurrah, que eles tinham acabado de ver dentro de sala de aula o que seria a proposta da atividade fora de sala de aula. Além disso, independente da criança criar esse ambiente, o professor, ele está ali também, a criança está ali como protagonista, né? Mas o professor está ali para poder fazer essa interação de verdade acontecer. Então, a gente promove momentos em que as crianças têm que, por exemplo, ter um vocabulário mais expandido porque ela vai ter que falar ali o que ela está vendo, ela vai traduzir para o inglês o que ela está vendo, o que ela está manipulando, a atividade que ela foi fazer ali fora e o ambiente inteiro ao seu redor. Então, o inglês, ele encaixa suavemente de uma forma, assim, muito bacana. A gente tem visto vários pequenos prodígios já em relação a isso com essas duas aulas. Sim, e além desse projeto de inglês também, nós temos um outro projeto que se chama Alfabetizando com a Natureza. Então, os professores de alfabetização vão trabalhar língua portuguesa nesse espaço aberto que a gente chama de Laboratório Vivo. Além disso, a gente pensa que, ah, não, os alunos de séries iniciais, eles vão aprender ciências com a natureza, não. Mas o nosso currículo contempla todas as disciplinas dentro da natureza, dentro do nosso espaço. Nós temos um outro projeto que se chama Arara Lab. E os professores têm que ir para fora de sala. Eles têm um horário específico. Ah, que dia que é o dia do Arara Lab? É o dia que eles vão dar aula fora do espaço de sala de aula. Então, eles vão... Essa proposta desse espaço nosso vai muito além de uma sala de aula. E a gente cria conceitos nessas crianças de respeito à natureza, porque eles entendem de onde vem o alimento, de onde é como cuidar dos animais, por que o respeito com os animais, por que respeitar a natureza. E quando eles aprendem esse respeito, vivenciar com a natureza, eles aprendem também a respeitar o mundo que eles vivem e até os próprios colegas, né? Sim, é importante isso, né? Essa preocupação ambiental desde cedo, né? A gente está vendo aí os efeitos dessas mudanças climáticas. A gente viu recentemente essa questão das queimadas que nos atingiram aqui, apesar de não serem aqui, né? Essa fumaça toda. Então, acho que é muito importante esse trabalho desde a primeira infância. Desde a primeira infância. Eles têm que entender de onde vem o alimento, né? Qual o nome das árvores, né? Nós temos um pomar lá com N árvores frutíferas. Eles aprendem o nome daquelas, sabem nomear as frutas, sabem para que servem as frutas, sabem quanto tempo leva uma semente para germinar, né? Experienciam arrancar uma alface, uma verdura de uma horta. Direto do pé, né? Comer direto do pé. Até porque eles se alimentam na nossa escola. Então, a base da alimentação dos nossos alunos, além de nós termos uma nutricionista, ser uma alimentação saudável, a maioria dos alimentos é retirado da nossa horta. Então, eles sabem o quão importante é essa natureza para a sobrevivência deles, né? Sim. O importante do cuidar dessa natureza. E a gente falou aqui já de protagonismo, né? De, enfim, de interdisciplinaridade. Tem uma questão que eu acho que os pais buscam muito hoje, talvez vocês possam até dizer, assim, né? Com mais conhecimento de causa, que é de autonomia, de você ter uma vivência investigativa ali para... em sala de aula, né? De despertar a curiosidade, a criatividade, né? Como que vocês trabalham isso na Arara Azul, né? Como que é essa... Parece ser muito presente, né? Na proposta pedagógica. Muito presente, porque a gente tem esse laboratório vivo. Então, a nossa vivência de sala de aula, a gente tem a prática, a vivência com a prática. E quando esses dois se casam, a criança começa a ser investigativa, porque ela tem que observar, ela tem que questionar, ela tem que experienciar, ela tem que vivenciar tudo aquilo. Então, o aprendizado se torna significativo, porque ela experiencia todo esse, né? Por que eu tenho que aprender isso? De onde vem? Por que vem? O que que acontece? Então, ela se torna investigativa e autônoma do próprio aprendizagem. Muitas vezes, até com perguntas que os professores, às vezes, precisam... É, não tem respostas, né? Porque eles se tornam autônomos. Sim. O protagonista da própria aprendizagem deles. Posso só, claro, levantar aqui um pouquinho da resposta da Márcia, que esse protagonismo propicia realmente essa imensidão de porquês e como o inglês acontece da mesma forma, indo para as áreas abertas nesse tempo recente aí de fumaça, que a gente enfrentou, né? Problemas... Muita gente com problemas respiratórios e tal e as crianças saindo ali para fora, elas começaram a se perguntar de onde vinha, o que que estava acontecendo e o que elas podiam fazer para que aquilo não acontecesse. Teve até um caso de uma pergunta que eu achei super interessante e cabe bem dentro do que a Márcia falou. Nós, professoras, ficamos naquele momento pensativas sobre como iríamos responder, porque o aluno perguntou o que eu tenho a ver com isso, o que eu fiz para que isso acontecesse, porque ele naturalmente se incluiu. Então, a proposta da Arara Azul com esse projeto de educação ambiental é verdadeiramente formar cidadãos críticos que pensam, que sabem amar o ambiente onde vivem e, por consequência, cuidar dele, porque eu costumo dizer que a gente só consegue cuidar daquilo que a gente ama, né? E para amar, a gente tem que conhecer. Então, esse é o nosso viés e é aí que a gente entra. É propiciar para essas crianças este conhecimento. E aí, como eu falei antes, que a criança seja a protagonista desse processo de aprendizagem. Uma coisa que tem muito na escola é o meio onde a gente vive, né? A gente aproveita muito a oportunidade para poder falar dos frutos do cerrado, porque nós somos cercados pelo bioma. Então, as crianças sempre estão vendo ali as araras, elas sempre estão vendo as frutas que são diferentes e é importante a gente, eu acho que é tão importante a gente ensinar para as crianças o que é o cerrado, qual a importância do cerrado para a nossa vida, qual a importância do bioma como um todo, os animais, por exemplo, como é que os pássaros e os animais dispersam as sementes para que as crianças saibam cuidar desses animais e entendam que se uma coisa depende da outra, né? Se nós não tivermos os animais no futuro, a gente pode não ter mais o bioma cerrado. Então, a gente acredita que com isso a gente está de verdade formando cidadãos críticos e que vão governar o futuro, né? Mas amanhã vão estar mais preparados para poder cuidar e proteger a nossa natureza. Sim, e uma coisa importante da sua fala, eu acho que é que vocês estão lá ensinando, mas então a parte do processo de ensino também é ouvir, né? Ouvir o estudante. É isso, você só conseguiu evoluir nessa conversa sobre a fumaça, ouvindo as dúvidas também, né? E procurando maneiras de responder. E é isso, não achar que você sempre vai ter uma resposta, pronto, todos nós estamos ali, né? Aprendendo em conjunto, né? Também, acho que isso é interessante. Isso é bacana porque até libera a criança do medo, né, de perpetrar e de errar. Puxa vida, a Miss não soube e está tudo bem. A gente explica sempre isso para eles. Está tudo bem, a gente não precisa saber de tudo sempre, não precisa entender de todas as coisas. O importante é que a gente busque essas respostas e às vezes eles têm as respostas ali mesmo, dentro da própria sala. Mariana, o ano passado, eles experienciaram uma vivência que eu achei incrível. É o nascimento de um bezerrinho. Ai, que legal. No princípio, nós tivemos um que não foi, né? Não vingou o nascimento de um bezerrinho. Ai, eles ficaram muito tristes com aquilo e depois nasceu o outro bezerrinho. No final do ano, eles puderam, assim, observar, acompanhar, ver a mudança de comportamento desse animal, acompanhar o nascimento, os dias, e estavam acompanhando todo o desenvolvimento desse animalzinho que nasceu do bezerrinho. Muito bacana, muito legal. E aí, eles escolheram. Nós fizemos uma campanha onde eles escolheram o nome desse bezerrinho que nasceu. Sim, legal. Qual foi o nome? Você lembra? Não me lembro agora. Que foi no passado. Foi. Mas eles o chamam pelo nome. Sim. Eles conhecem mais o nosso espaço para você ver como é interessante do que nós mesmos. Porque eles exploram muito mais esses espaços. Sim, estão na parte desse momento. Sim, eles vivenciam bastante. Sim, que bom. Uma coisa interessante que a Márcia falou aí do processo do nascimento do bezerrinho, é que o primeiro não vingou, né? É. Não. É muito importante as crianças experienciarem a frustração. E de entender esse tipo de frustração, de entender que na natureza é assim, né? Pode ser que vingue, pode ser que não vingue. Então, eles entenderam que o primeiro parto não deu certo, o primeiro bezerrinho não nasceu, e o outro foi celebrado com toda a ponta e circunstância, né? Sim. E às vezes no ambiente escolar, a gente meio que divide, né? Uma escola que tem mais a ver com a natureza não pode ter tecnologia. Como é na Arara Azul? Vocês têm esse trabalho com tecnologia que a gente sabe que é inevitável hoje, né? Sim. Nossa, eu vou falar um pouquinho da minha experiência com as crianças lá, em relação à tecnologia e a educação ambiental é linkado com a língua inglesa, né? Quando as crianças vão para a área verde para poder fazer as pesquisas, por exemplo. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Na semana passada, eles coletaram, eles foram até a horta para poder coletar. Eles perceberam que o pé de tomate estava sendo atingido por uma praga. Então, eles foram lá, colheram o tomate, pegaram uma amostra, colocaram no microscópio e deram um zoom da imagem e colocaram no Google para procurar que praga é aquela para achar um defensivo. Aí, eles encontraram, encontramos alguns defensivos químicos. E aí, veio a ideia, né? A gente não quer que isso se propague. A gente não quer usar defensivo químico. Então, qual seria a outra ideia? E aí, eles já tinham estudado e eles têm contato direto com o minhocário, por exemplo. E eles já tinham ouvido a professora falar que o húmus da minhoca era um defensivo natural. E aí, alguém teve uma ideia. Ah, um defensivo natural. Mas como é que funciona? E aí, eles colocaram de novo lá no Google para poder pesquisar e saber como é que poderia usar o húmus da minhoca como um defensivo contra pragas dentro da própria horta. E eu pasmei. O negócio funcionou mesmo. Nem a gente nunca tinha feito essa experiência e realmente funcionou. Sempre. E a escola vê a questão da tecnologia aliada um pouco com o tradicional que a gente volta para o meio ambiente, né? Mas a gente vê a necessidade também desse aluno nosso porque ele está inserido no mundo contemporâneo. Nós temos que prepará-lo para esse mundo que ele vai vivenciar. Então, assim, a gente prepara esse aluno e a gente vê também que a tecnologia é um caminho sem volta. Não tem como a gente retroceder esses alunos porque eles nasceram no mundo tecnológico. Então, ela não é apenas uma ferramenta. Ela é um facilitador da aprendizagem. Então, ele vem complementar a aprendizagem dos nossos alunos, tá? Para, inclusive, serem empreendedores também usando essa ferramenta não apenas como fonte de pesquisa, mas também como serem empreendedores nesse espaço tecnológico. Sim, com certeza. E você falou de habilidades, né? Assim, e já conversamos um pouco sobre isso. A Maria falou sobre frustração, né? Como vocês trabalham? É uma coisa que está sendo muito falada já há algum tempo e está chegando cada vez mais forte na educação, né? A questão das habilidades socioemocionais, o desenvolvimento dessas habilidades, que acho que tem que ser um trabalho conjunto, né? Entre família e escola, mas é muito falado nas escolas, né? Como isso se insere no projeto pedagógico. Sim, Mariana. E a gente percebe que isso se intensificou após a pandemia, né? Sim, com certeza. A gente percebe que cada vez mais as nossas crianças estão com quadros depressivos, quadros ansiosos. Vocês viveram muito isso, né? Muito, muito. Durante e o pós, né? Então, eu já estava na área de educação, então, eu vivenciei o antes, o durante, o pós e a gente percebe que isso se intensificou. E assim, a gente sabe que, nós acreditamos que, tanto a educação socioemocional, ela não é menos importante do que o currículo acadêmico. Ela é tão importante ou até mais importante que uma criança depressiva, uma criança ansiosa, uma criança dispersa, que não se sente segura no ambiente onde ela está inserida, essa criança não aprende. Não aprende. Então, para isso, a escola está atenta e mapeia todas essas crianças. E não é uma coisa estanque, ela está inserida dentro do nosso currículo diariamente. É o que nós chamamos de currículo oculto. Então, a gente trabalha, as professoras trabalham essa questão socioemocional dentro do currículo, dentro das várias disciplinas que eles têm. Porque a gente acredita que a criança precisa estar fortalecida emocionalmente para que aconteça uma aprendizagem mais efetiva. E aí, vocês fazem treinamentos com a equipe de professores também? Sim, sim. Nós começamos primeiro com o treinamento dos professores. Eu sou, além de pedagoga também, eu sou psicanalista e sou psicóloga. Então, assim, nós trabalhamos a questão dos profissionais, preparamos esses profissionais, mas também preparamos os nossos alunos e atingimos também as nossas famílias. O que é o mais importante? Eles passam uma parte conosco, mas a grande parte eles passam com as famílias. Por isso, também, a gente oferece algumas palestras, algumas orientações, publicamos textos informativos para as famílias por diversos temas. Professor, quando é bom, vai lendo a nossa mente, né? Já era a minha próxima pergunta. Mas vou perguntar, porque às vezes vocês lembram de outros detalhes aí, que é essa relação, né? Da família com a escola, como que os pais se envolvem nesse processo de aprendizagem, né? Como eles ajudam também, como que eles contribuem aí com essa formação? Essa é uma via de mão dupla. Não tem jeito. Família e escola tem que estar tudo entrelaçado. E a nossa comunicação tem que ser muito efetiva e ativa junto com a família, né? Porque o aprendizado só vai acontecer quando a gente estreita essa relação. Para isso, nós temos o canal de comunicação com as famílias, nós temos as reuniões trimestrais que nós trabalhamos por trimestres, mas não necessariamente a nossa comunicação fica restrita só a esses canais. Sempre que a gente encontra necessidade, sempre que a gente faz alguma observação, há necessidade de dialogar com essa família, essa família está precisando de alguma orientação, é hora da escola adentrar, sair dos muros dela e ir até as famílias. Muitas vezes é preciso. Então, a gente faz isso sempre. Vocês ainda têm bilhetinho de agenda ou vocês usam tudo online? Hoje nós temos online, mas é aquilo que eu te falo. A gente tem o tradicional e junto com, né? A PEC da Loisinha. É, junto, aliado. Então, nós temos um aplicativo onde vão todos os recados, né? É um canal de comunicação, mas nós temos também a agenda física que nós usamos diariamente para recadinhos para as crianças treinarem também o uso da agenda. E a caligrafia. A caligrafia. Ótimo. E, Maria, Mariana, pode complementar. Pode complementar aqui. A Márcia, por favor, me ajuda. Eu acho que você esqueceu de mencionar um projeto que é maravilhoso que a escola tem, que é o projeto PIFI, não é? Que leva... E o projeto Vida, que levam as famílias para dentro das salas de aula. O pai participa, efetivamente, da aula junto com o seu filho. Ele pode observar quais são as nuances, quais são as dificuldades que a criança tem e como é que o pai... Ele sai dali consciente de como ele pode ajudar a escola ou de como a escola trabalha para que ele dê continuidade em casa com os deveres de casa que a gente passa, né? Os homeworks que a criança leva para casa ou até mesmo com sugestões. A gente recebe sugestões maravilhosas dos pais que, quando estão em casa e percebem um... É possível que a escola não perceba uma dificuldade pessoal de um aluno, daquele aluno X e o pai percebe em casa, então ele traz para a gente. Como a Márcia bem relatou, nós temos vários canais e, além disso, a equipe diretiva, os coordenadores, nós estamos sempre abertos. A nossa comunicação não acontece só nos momentos ou que estão ali no calendário ou então que o filho apresenta alguma dificuldade. Mas a gente está sempre aberto, sempre ligando para os pais e perguntando o que você está achando. Como é que seu filho tem se desenvolvido? Como ele tem agido em casa? É muito comum a professora ligar para o pai e dizer assim, fulaninho chegou hoje com uma carinha um pouco diferente. Aconteceu alguma coisa diferente? Como é que a escola pode ajudar? Porque, dessa forma, a gente não entra na vida íntima da família, mas coloca para a família que a escola está aberta para qualquer... E atenta, né? Exatamente. E atenta para qualquer eventualidade. Então, falando desse projeto, o projeto Vida, que além de levar os pais, as famílias para dentro da sala de aula, os pais também integram esse processo de aprendizagem, cada um divulgando ali, por exemplo, a sua atuação no mercado de trabalho. O pai que é dentista chega lá e vai falar, vai dar uma palestra sobre como... o que... a questão da higiene do dente, como é que fortalece, o que é importante para a vida. Então, de uma forma assim, bem para a idade, para cada faixa etária, né? O pai chega lá e ele pode desenvolver. E o pai, o que é bacana, porque as famílias se sentem... A gente achava que ia ser um... que de repente fosse um projeto, que não fosse ter tanta adesão. Mas, assim, tem filas de espera, né? É. Na verdade, são duas fases. Uma em que ele vai assistir a aula do filho. Por exemplo, participar de uma aula de capoeira. O pai vai... Os pais vão participar de uma aula. E uma outra, que eles são ativos. Eles ocupam o papel do professor. Então, eles vão contar a história, vão fazer uma dinâmica, fazer uma brincadeira. Então, eles assumem o papel do professor. E é bacana isso, que um momento eles estão ali como alunos, e em outro momento eles estão no lugar do professor. E aí desenvolve até essa empatia de entender. Poxa vida, eu estar com tantos alunos, né? De que forma eu posso estar ajudando. E a gente entende que isso é um esforço colaborativo. Não tem como só a escola. A gente tem que transpor os muros da escola para a gente atingir as famílias também. Sim, com certeza. Tem que ter esse diálogo importante, né? Muito. Sim. E, Maria, a gente já falou um pouco do projeto de educação ambiental, e também de como ele conversa, né? Com o projeto de inglês. Eu queria falar um pouquinho agora sobre a rotina, né? Como que é esse inglês no dia a dia lá? Como que é isso coordenado? Porque acho que tem muitos pais ainda que têm na cabeça de que a alfabetização, ou aprender inglês muito cedo, pode confundir um pouco a criança. Como que é essa rotina para que isso seja de uma maneira natural? E, como você disse, né? Tem até um momento de surpresa, assim, né? Em que elas, assim, né? Começam a cantar juntas, e já em inglês também. São duas coisas interessantes, né? Bom, Mariana, a gente... Eu costumo dizer que a criança, ela é um bauzinho que ela abre e fecha quando ela quer. Acontece muito do pai, às vezes, chegar e falar para a gente, assim, ah, eu acho que meu filho não está aprendendo. Tem dois meses que a criança está fazendo inglês, mas meu filho não está aprendendo, porque ele não está... Ele não demonstra para a gente que está aprendendo, né? Um demonstra interesse por música e outra língua. Ele não mostra, ele não canta, ele não faz nada. Aí o pai pergunta, o que você aprendeu na escola? Nada. O que você tem aula de língua inglesa? Nada. Então, mas a criança, ela vai... Eu digo que o aprendizado de uma outra língua, principalmente na educação infantil, ele não vem com a quantidade, mas ele acontece com a constância. Então, nós temos uma rotina bem determinada, tá? Principalmente na educação infantil, onde as professoras chegam com a criança e já tem ali, aqui em português, a rodinha, né? O circle time. No momento do circle time, já tudo bem delineado, eles aprendem a falar sobre o tempo, né? Weather, cores, números, alfabeto, e tudo ali num momento, e aí eles têm aquele momento de discussão. Então, a professora abre para as crianças poderem falar sobre o que elas já trazem de conhecimento. e isso é uma coisa que também abre um leque de possibilidades, porque tem aquelas crianças que são mais quietinhas, mais tímidas, e quando ela participa desse momento, desse circle time, é bem típico da criança querer participar, de não só ver, de não só atuar como ouvinte, né? De querer participar. Junto com... Durante o circle time, a professora apresenta, como facilitadores, a gente usa... A escola é muito lúdica, então a gente usa muito a música. A música é uma ferramenta fundamental para a gente na questão da inserção da língua inglesa. E dentro do currículo, a gente tem outras participações em outros momentos, com outras professoras, onde o inglês também é abordado. Legal, entendi. E essa plancha etária, a criança é como uma esponja. Sim. Se você quer ensinar uma língua para uma criança, quanto mais nova, melhor para ela aprender. Sim, vai mais ágil. Tudo o cérebro da criança está aberto, né? Para as descobertas, para as aprendizagens. Então, esse é o momento. Eu acho que eu não terminei, né? A Márcia, obrigada a Márcia por ter complementado. E aí, só fechando o que eu iniciei falando que a criança é um baúzinho, ela vai coletando que ele fecha aquelas informações. Aí, de repente, do nada, o pai fala assim, nossa, meu filho, do nada, chegou em casa com essa e essa informação. Do nada, ele chegou em casa cantando. Não foi do nada. Não foi do nada. Foi um trabalho constante. Por isso que eu digo que é a constância que faz com que o aprendizado da língua inglesa chegue com mais facilidade. A gente precisa estar sempre revendo todo o conteúdo que foi dado. Ou seja, se a gente começa o semestre ali falando de cores, números e letras, né? Capítulo 1, 2 e 3 do livro, vamos pôr. A cada capítulo que você aborda, um novo capítulo, a gente traz tudo que foi abordado antes. Então, a gente constantemente está revendo os objetivos anteriores para poder dar continuidade e os capítulos seguintes, né? A matéria seguinte que a criança que vai ser abordado vai ser realmente com base, com base em tudo que ela aprende. Já aprendeu, já adquiriu, né? De conhecimento. E vocês também têm atividades extracurriculares no contraturno. Como que funciona? Ou está tudo dentro desse currículo mesmo do ensino regular? Não, nós temos o contraturno, tá? Então, assim, para o fundamental séries iniciais nós oferecemos, além do dever de casa, as crianças fazem, realizam todas as refeições na escola, né? Desde o lanche, o almoço, o jantar. Inclusive, o jantar está incluso nesse contraturno. Nós temos vários, ele faz o dever, ele almoça, almoça, dá uma descansa durante 50 minutos, depois é o dever de casa e o restante são esportes. E cada dia da semana é um esporte diferente. Legal. E, bom, gente, teve algum ponto que a gente não abordou que vocês queiram trazer aqui para esses últimos minutinhos do nosso podcast? Não, eu queria falar que a nossa escola é linda, que a gente se preocupa muito com a formação integral dos nossos alunos, tá? Para isso, então, a gente está sempre revisitando o nosso currículo para ver de que forma esses alunos. Nós estamos também acompanhando os alunos que saem da nossa escola para ver em que escola esses alunos estão se inserindo e acompanhando o desenvolvimento desses alunos para ver que tipo de aluno nós estamos entregando. Será que é o aluno que está realmente saindo preparado, né, para se integrar, para entrar em qualquer escola, para vencer os vários desafios e para nossa surpresa, os nossos alunos têm buscado as melhores escolas dentro de Brasília, têm tido sucesso, né, na sequência da vida acadêmica deles, né? E falar também da formação continuada dos nossos professores, porque a gente investe muito em formação dos nossos professores. Sim, é importante que a gente destacou aqui aspectos de habilidades socioemocionais, porque é nessa primeira infância que você vai conseguir ter o sucesso que você vai colher lá na frente, né, em termos de uma tranquilidade para fazer uma prova, né, mais uma vez voltando para a questão da frustração, né, se eu sei que eu posso errar, eu não vou ficar tão preocupado na hora de fazer uma prova, né, de, a gente tem hoje o Enem, tem pais, tem vestibulares, né, que os meninos buscam em várias unidades da federação e hoje até fora, né, do país com esse currículo integrado com o inglês, eu acho que isso é importante também, né, é um legado para a educação muito importante. Verdade. Nós temos que entregar esses alunos preparados, né, e essa certeza nós temos, tanto que nós já estamos, já vai para 23 anos dentro do mercado e cada ano a gente se solidifica mais, tem mais certeza de que esse é o caminho certo que nós estamos percorrendo. Sim. que ótimo. Bom, queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje, Márcia Kobayashi, do Serviço de Orientação Vocacional da Escola Arasol, exatamente, e a Maria Oliveira, que é coordenadora do Inglês e do Projeto de Educação Ambiental. Muito obrigada aqui pela presença, viu? que é grande. Foi um prazer, né? É de prazer estar aqui. É isso, o podcast do Escolha Escola do Seu Filho fica por aqui. Eu sou Mariana Niederau e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense.